Lucas Lucco, o Lucas Lucco já esteve aqui com a gente mais de uma vez, já contei piada pra ele, já batemos papo, já conversei com ele em Salvador, Carnaval da Band, enfim. O Lucas fez uma declaração ontem que surpreendeu muita gente, ele falou que tá passando por problemas pessoais e que vai se afastar. Ele até escreveu nas redes dele, Oi pessoal, resolvi tirar um tempo pra mim, pois estou passando por um momento complicado desde a última quinta-feira. Agora, estou postando isso pra avisar as pessoas que estão tentando contato comigo, sem resposta, obrigado, volto quando estiver recuperado. Não sei o que se passa, mas boa sorte para o Lucas Lucco. A questão é a seguinte, você conseguiria se afastar, por exemplo, das redes sociais por tempo indeterminado? Olha, eu não sei qual é o caso do Lucas, mas eu não consigo. Aliás, se você quiser me seguir lá, me dá uma força, arroba Marcelo Café no Instagram. Não consigo me afastar, todos os dias eu olho, leio tudo o que escrevem lá. E você, conta pra gente aqui, 3743-1313, tamo junto. Já, já.